Aí ó, estamos passando na polícia rodoviária de Guaraciaba aqui, gente, vamos ensinar pra vocês como é que passa na polícia. Primeira coisa, cinto de segurança, duas mãos no volante, o carona filmando. De bem? De bem, pessoal, de bem, ó, 40 por hora, limite de velocidade ali, ó, 40 por hora, assim que se passa na polícia. Eles estão aqui pra cuidar nós, não pra nós sacanear com eles, né, um bota ali, ó, na estrada. Ali, ó, cuidando, cuidando do movimento, a gente é boa, nós somos gente boa. Que, ó, legal. Passamos aí, ó, estamos passando, a polícia não parou nós e não vai pegar nós também. Desliga a luz ali, desliga a luz agora. Tem que ligar a luzinha, tem que passar aqui o vídeo de bochada, mas hoje está chovendo. Aí não vai passar. Aprenderam como é que passa na polícia agora, seus bocó. Trouxa.